Vai que é sua, Carininha, vai que é sua, Carininha, eu quero ver Paranavaí, eu quero ver Paranavaí participar, eu quero ver Paranavaí gritar, alô Tercinho, começou a última bateria da disputa final, é 30 mil reais em prêmio, quero ver, ao segundo tambor é do Weston, vai pro terceiro, alô Jovino, abraço a você, quero ver, é da final, é da paz! É? Ela é muito fria, gente, vocês vão ver como é que ela é calma, ela não gostou do tempo, ela segura o animal pra ele não abrir muito o primeiro tambor, pra entrar justinho, o tempo dela vem chegando, será que é o bastante? 15 e meia, 3, 8, foi por 3 déficits.